Acomode-se confortavelmente, observe sua respiração e, se for confortável, feche os olhos. Uma luz branca brilhante desce do coração do Criador até o topo da sua cabeça. O branco é a soma de todas as cores. E também o branco atua em todos os caminhos por onde a energia vital prana percorre em nosso corpo. Assim, o branco forma um glóbulo de prana, de vitalidade. Mentalizar a cor branca é bom para qualquer tratamento. No entanto, possui uma intensidade um pouco menor do que quando trabalhamos com uma cor específica. O branco é um bactericida poderoso. É muito bom também para neutralizar energias negativas. Ou energias que não são muito convidativas para conviver conosco. Essa luz branca vai envolver todo o seu corpo. E reativa todas as funções orgânicas. Essa luz protege você e colabora para que o seu organismo funcione perfeitamente. Relaxe. Relaxe. Desfrute deste momento. A sabedoria interna de suas células contribuem para o seu bem-estar. Os sentimentos carregados também são dispersados por essa luz. E assim, a alegria de viver pode voltar novamente a você. Ou a alegria de viver pode continuar fazendo parte da sua vida. Essa luz abre o seu coração. Essa luz abre o seu coração. Perceba. Você é o único responsável pelo seu bem-estar. A luz branca protege. Afasta de você o que não lhe serve mais. Abre seu coração para o novo. Agora você está protegido. Agora você está protegido. A luz branca cura as feridas. Os desgastes do cotidiano. Cura também as células que precisam de revigoração. As células que precisam de se renovar. 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 e se conecta com o universo. A centelha divina em nós, expandida, nos conectando com o coração do Criador. Essa conexão nos permite ter mais alegria para viver, sorrir, colaborar com alguém que precise, ser mais simpático, ter mais paz. E esse banho de luz limpa, permite que você tenha uma vida melhor, lhe propege como um escudo de luz e recarrega a sua força vital, a sua energia vital. Recarrega o seu ser com prana. É um momento de profunda cura. E enquanto a luz branca faz o trabalho divino em seu ser, eu vou ler parte de um texto de Hermance Dufo, publicado no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Diante do montante de lutas e conflitos que amealhamos na fanosa caminhada do egoísmo, fica a indagação. Como educar sentimentos para adquirir reações e interesses novos, afinados com esses valores excelsos, depositados em nós mesmos? Justo agora que a ciência avança na busca de novas alternativas para que o homem entenda a si mesmo, verificamos uma lastimável epidemia de racionalização, varrendo todas as sociedades mundanas, impedindo o homem de mover-se com o necessário domínio sobre sua vida emocional. A educação de nossos sentimentos é algo doloroso, semelhante às cirurgias corretivas que fazem do mundo emocional um complexo de vivências afetivas de longo curso, quais sejam a renúncia a hábitos, a perda de expectativas, a ansiedade por novas conquistas, a tristeza pelo abandono de vínculos afetivos, os conflitos de objetivos, a vigilância na tentação, o contato com o sentimento da inferioridade humana, a tormenta da culpa, a severidade na cobrança, a sensação de esforço inútil, a causticante dúvida sobre quem somos e o que sentimos, a insatisfação perante tendências que teimam em persistir, o desgaste dos pensamentos nocivos que burlam a vontade, o medo de não conseguir se superar, os desejos inconfessáveis que humilham os mais santos ideais, o sentimento de impotência ante os pendores, a insegurança nas escolhas e outros tantos dramas afetivos. formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas se precisas e não temais multiplicá-las, justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. eis a feliz recomendação de Santo Agostinho. E a luz branca auxilia na busca da sua maior alegria, do maior contentamento e também colabora na reforma íntima sem martírios, uma reforma de amor incondicional que o Divino Criador tem por nós. e é maravilhoso quando sentimos que basta nos conectarmos visualizando uma luz que podemos sentir a grandeza e a expansão da centelha divina nem nós. Vamos lá. Inale profundo e lentamente ao exalar o movimento de dedos dos pés e das mãos. Faça movimentos que o seu corpo pede. E retorne ao aqui e agora, bem devagar. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina, agora expandida, que habita em você. Namastê.